Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vistaria de saída da casa código 421.26.i02 Hoje 3 de janeiro de 2024 São 11 horas e uns quebradinhos, esqueci de olhar a hora direito O pessoal já foi, entrei para fazer vistoria, mas fui atendendo o whatsapp Essa mesa aqui já estava assim Isso aparece no vídeo de vistoria de entrada Vou fazer o vídeo em duas partes Uma da parte de baixo mostrando a sala e a cozinha e o outro mostrando os quartos Se for rápido, faço um só Opa! 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 Aconselho deixar esse armário aberto Porque ele não tem respirador Beleza! Está bem intacta As cadeiras Opa! 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 É! Opa! Capa bonita! Muito show essa capa! E a outra porta, aqui tem uma chave, isso aqui, isso aqui está parecendo de filtro de linha. A televisão, não sei se é esse mesmo, cara, é muito engraçado, ah, já foi. Bom, aqui, lavabo, espelho, ok, aqui a cozinha. Os armários, micro-ondas. Esse quebradinho já está desde a outra locação. Esse vídeo está muito de perto. Lá em cima fica fechado. Lá em cima fica fechado. Ok. 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 O pessoal deixou um doce aqui. Se a moça que for limpar quiser, eles falaram que está limpinho. Ops, isso aqui já foi. Botou esse aqui. Ali é o quartinho, fica fechado. Aqui fechado também. Aqui o material de limpeza. Aqui uma geladeira velha, mas bem geladinha. Tem até bastante gelo. Acho que ela faz a função de freezer. Máquina de lavabo. E agora eu vou para fazer um vídeo só para os quartos. Tchau. 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 Tchau.